O Chile anunciou que quem chegar do Brasil terá que ir direto a um centro de saúde. A subsecretária de saúde do país, Paula Daza, disse que quem chegar ao Chile do Brasil deverá ir imediatamente para uma residência sanitária e fazer um teste PCR de detecção da Covid-19. Se testar positivo, vai continuar o isolamento na residência. O Chile tem 174 instalações utilizadas como residências de saúde. O aeroporto de Santiago é a única forma de entrar no país. Para isso, os viajantes devem apresentar um teste PCR negativo feito até 72 horas antes de entrar no Chile, bem como cumprir uma quarentena de 10 dias. A medida entra em vigor a partir da próxima quinta-feira.